Para você que precisa de assistência técnica em celulares e tablets, é com a Melissa Celulares e Acessórios. Especializada em celulares e tablets, agora com uma super novidade, atendimento online e delivery. Com duas lojas em Paranatinga, uma na Avenida Bandeirantes e outra na Avenida Brasil, no centro da cidade. Telefone 3573-1009 ou 984-292544 ou 99603-1315. Assistência técnica em celulares e tablets, é com a Melissa Celulares e Acessórios. O Espaço da Arte Personalizados agora está mais pertinho de você. O Espaço da Arte trabalha com mais de 10 itens para você personalizar como você quiser. Canecas, taças, copos, almofadas, camisetas, chaveiros, lembrancinhas, convites e muito mais. Tudo para você personalizar como quiser. Agora também contamos com xerox, impressões, classificação, encardenação. Com o melhor preço da cidade e preços especiais para professores e estudantes. Espaço da Arte Personalizados. Rua Apolônio, Bouré de Melo, 393, no centro, próximo ao Chopão. Telefone WhatsApp 984-39756. Bom gente, estamos de volta trazendo aí as informações para você. Infelizmente a gente teve aí problemas com a internet, caiu aí a nossa conexão. E lógico, nós retornamos aí a transmissão para trazer mais uma informação para você antes da gente ir embora nessa sexta-feira. Internet é complicado, né? Quem tem internet em casa aí sabe do jeito que é. São 19h54, olha, mais uma informação para você que está ligado com a gente. Antes deixa eu falar aqui de coisa boa, né? Tem Fratelli Pizzaria para você aproveitar nessa sexta-feira. Está afim de comer aí uma pizza com a família. Lá na Fratelli Pizzaria é o lugar certo, viu? Você conta aí com variedades de pizzas, lanches, panquecas, macarrão caseiro, entre outras opções para melhor te atender. Também no delivery, viu? 99618-6041 para você aproveitar também. Se caso você for lá na Praça Central, tem que utilizar aí a máscara de proteção. Tá bom? Vamos falar também da Lorraine Bettega. Para você que está conosco, de segunda a sexta-feira, a Lorraine nos veste aqui no Giro de Notícias. E você também que queira entrar em contato com a Lorraine, o telefone está na tela para você entrar em contato aí e fazer o seu evento particular. Vamos, continuando a nossa transmissão, abraçando ali o Guido, está com a gente. Boa noite, Guido. Obrigado pela companhia. A Celina Rodrigues está conosco também. A Juliana Cardoso também, pessoal, chegando com a gente na nossa transmissão. Sejam bem-vindos aí novamente, viu? Deixa eu mandar um boa noite aqui para a Ervânia Souza. Boa noite. Estava precisando mesmo. Ô, Ervânia, é verdade, né? O pessoal aí contando aí com duas candidaturas trans em Mato Grosso. Vamos abrindo aí a última informação antes da gente ir embora. Você que está chegando conosco. Olha, jovem encontrada morta estava desaparecida há cerca de quatro dias em Mato Grosso. E polícia apura feminicídio. Segundo as informações, a Polícia Civil recebeu nesta sexta-feira a confirmação de que o corpo de uma mulher, localizado na quinta-feira em uma área rural em Varza Grande, é de Orani dos Santos Barbosa, de 28 anos, essa que aparece na tela do giro. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa foi acionada pela Polícia Militar sobre o encontro de um cadáver na comunidade conhecida como Capão do Piqui. A vítima estava sem identificação. O corpo estava em um matagal, em estado avançado de decomposição. Na quarta-feira, a Polícia Civil recebeu uma queixa feita por um familiar de Oriane, informando que ela estava desaparecida desde o dia 16 de agosto. A ocorrência foi registrada na primeira delegacia de Varza Grande e depois encaminhada para apuração do núcleo de pessoas desaparecidas da DHPP. O caso passa a ser investigado pela equipe da DHPP como feminicídio. O corpo dela, que já estava em estado avançado de decomposição, foi localizado por moradores ali na região. Exames devem apontar a causa da morte lá na região metropolitana de Varza Grande. Que situação, hein, gente? Apareceu aí na tela do giro de notícias, né? A Oriane, essa que você viu aí, de 28 anos, estava desaparecida desde o dia 16 de agosto e foi encontrada lá no Capão do Piqui, região de zona rural ali, da região metropolitana de Varza Grande, já sem vida, em estado avançado de decomposição. 19h57, agora sim a gente vai embora, né? Abraçando o Deusdede, o pessoal que está chegando com a gente, mandando boa noite ali. Deusdede, obrigado pela companhia, pela audiência. Para você que chegou agora, nós estamos continuando aí a nossa transmissão, devido a uma queda aí com a internet. Você que perdeu, pode estar retornando logo depois do nosso término aqui, da nossa edição, para saber aí as informações desta sexta-feira, no nosso giro de notícias. Eu estou indo nessa. Bom final de semana para você. Se cuide e não esqueça. Ontem nós tivemos a entrevista com o Capitão Farias aqui no nosso programa, falando sobre as ocorrências, mais de 31 ocorrências somente sobre aglomerações no município de Paranatinga. E eu te digo mais, neste final de semana, você que continua teimando, toma cuidado para você não ser surpreendido aí neste final de semana em Paranatinga. Beleza? Fiquem todos com Deus. A gente volta na segunda-feira. O pessoal está chegando com a gente ali. Oi, tio. Manda um abraço, uma boa noite aí para nós que estamos assistindo. Senhor, um abraço aí. O senhor está lindo. Oi, gente bonita. Família linda em Goiás. Ótima noite para vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Todos os dias aí, nos acompanhando. Obrigado, viu? Sejam bem-vindos sempre. Deus abençoe vocês também, tá bom? Estou indo nessa. A gente volta na segunda-feira trazendo mais informações para você. Bom finalzão de semana. Obrigado por mais uma semana, por mais uma edição do Giro de Notícias. Até lá. Tchau. 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 Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Tenta mais. Tchau. Tchau.